Oi, meu nome é Sarah, eu sou acadêmica de enfermagem do quinto período da UDESC. Oi, meu nome é Victoria, eu sou acadêmica de enfermagem do quinto período da UDESC. Nós vamos falar um pouco sobre a construção de folders educativos sobre a COVID-19 voltados ao público infanto-juvenil. Então, em dezembro de 2019, tivemos o primeiro caso de COVID na China. E em março de 2020, tivemos o primeiro caso notificado no Brasil. Nesse mesmo mês, a Organização Mundial da Saúde, ela decretou o estado de pandemia, na qual diversos países entraram em quarentena. Durante esse período, as acadêmicas de enfermagem do programa Promovendo a Saúde Mental na Atenção Primária em Saúde, realizaram a construção de folders educativos com informações de fácil linguajar para as crianças e adolescentes com informações sobre a COVID-19. Então, o principal objetivo é descrever o processo de construção de um folder educativo de fácil compreensão sobre a COVID-19 destinado às crianças e adolescentes. A metodologia é um estudo do tipo relato de experiência a partir de atividades realizadas pelas acadêmicas de enfermagem dentro do programa de extensão. Essa atividade, ela foi realizada no primeiro semestre de 2020. A coleta, ela foi realizada em pesquisas online, contendo informações sobre a COVID-19. E a equipe, ela contou com 13 participantes, sendo 10 acadêmicas do programa e 3 professoras orientadoras. Então, com relação à elaboração dos folders para as crianças. As informações foram escritas contando uma história. A Secretaria de Saúde desenvolveu uma equipe de heróis chamada Liga Anticoronavírus. E pensando nisso, desenvolvemos uma história que contasse sobre o vilão coronavírus, que passava seus dias criando planos para entrar na casa das famílias e deixá-las doentes. Uma de suas ações preferidas era beber sua poção mágica, que o dava o poder da invisibilidade, para que ele pudesse se esconder nas mãos dos objetos e até flutuar no ar. O vilão era muito esperto. Ele se escondia em objetos para que as pessoas o pegassem e levassem as mãos até os olhos, nariz e boca. E dessa forma, espalhava-se pelo corpo, causando tosse, febre, cansaço e dificuldade para respirar. O que ele não esperava é que a Liga Anticoronavírus entrasse em ação. Sabonete Maravilha, junto com sua irmã Água Sensata, prendiam todos os vírus e os mandavam ralar abaixo. O potente álcool em gel capturava os vírus que se escondiam nos lugares mais difíceis de encontrar e a super máscara era uma barreira para que os vírus voadores não entrassem escondidos no nariz e na boca das pessoas. Contudo, esse super herói só tinha o seu poder ativado enquanto as pessoas utilizassem cantando sua música favorita pelo menos duas vezes. Além disso, a Liga faz um convite para que essa criança seja um super espião, ficando de olho em atitudes que possam transmitir esse vilão, como abraços, aperto de mão, beijos, não lavar as mãos, tossir sem cobrir a boca, ficar em aglomeração, não usar máscara e entre outros. Para os adolescentes, buscou-se trabalhar com temas em cores e formatos diferentes, e a fim de chamar a atenção, inserimos gírias nos títulos, bem como em algumas partes do texto. Então, para introduzir o tema, nós utilizamos a moda agora é usar máscara, mas por quê? Já para mostrar as principais formas de transmissão do vírus, usamos se liga nas formas de transmissão. E para a prevenção, mas cuidado, não vacila. Ao longo das explicações, foi discorrido e lançou-se, então, perguntas para instigar e prender o adolescente na leitura dessa narrativa. Então, essa aqui é uma imagem de como ficou o folder para os adolescentes. Então, com o desenvolvimento dos folders para o público infanto-juvenil, notou-se a necessidade de desenvolver ações e materiais que despertem a curiosidade, uma vez que os mesmos representam uma nova geração, que está tão inserida no mundo tecnológico e cada vez mais sedentos por mídias digitais. Assim, o conteúdo disponibilizado através de uma leitura leve e condizente com a faixa etária facilita e instiga o acesso ao material de qualidade e de informações verídicas. Para o desenvolvimento dos folders, foi de suma importância estudar e buscar qual a melhor maneira para que houvesse interação pela grande maioria. Desta forma, buscou-se pôr em evidência a importância de atingir os mais diversos níveis etários, mostrando o quão relevante deve ser trabalhar com a atenção primária em saúde. Então, em nome do programa Promovendo a Saúde Mental na Atenção Primária em Saúde, gostaríamos de deixar o nosso muito obrigado. Obrigada.